Então até mais, até o próximo Vôo Esporte! Boa lá! Saudade da Débora de Oliveira, hein? Onde será que anda a Débora, hein? Hum, Débora, Débora, hein? Vou atrás da Débora. Hum, Débora. Que saudade da Débora, hein? Olha só! Débora, hein? Ah, ok! Uma pedrinha. Duas pedrinhas. Bem que as fotos da Débora podiam vazar na internet, hein? Que coisa, hein? Vou atrás da Débora de Oliveira, hein? Ah, informação. Ok! Vou procurar aqui nessa porta, aqui, ó. Olha só agora nessa porta aqui. Cadê tu, Débora? Ah, não, aqui também não, hein? Não também, olha só, Débora, hein? Tu tá aqui. Débora de Oliveira! Ah, Débora de Oliveira, hein? Ok. Onde será que anda a Débora, hein? Débora, o mês das noivas, Débora! Quero te pedir em casamento, hein, Débora? Que coisa, hein? Não vai dar. Desculpa, eu sou comprometida. Ah? Sou comprometida. Olha, metida, hein? Comprometida com o pessoal de casa, com os telespectadores. Débora. Não fica assim, Brito, a gente é amigo. Casa comigo, Débora. Brito. Aqui é a aliança, Débora. Aliança? Ah, alian... Não dá, eu sou comprometida. Ah? Comprometida, Brito. No shopping. Não, no shopping, não. Dá o dedo. Olha só, Débora de Oliveira vai casar, hein? Vai casar, entrou no dedo e... Feito! Tá bom, lá!